5, 4, 3, 2, 1, vai! Rápida menos, logo esquerda a fundo, e direita a fundo, 100, logo em cima, lomba pela direita, pelo meio, lomba pelo meio, 30, entra muito tarde, direita rápida menos tal, direita rápida menos tal, 10, direita rápida, quarta toda, e esquerda a fundo, esquerda a fundo, 40, ligeiramente tarde, esquerda média mais, 10, esquerda a fundo, 40, entra tarde, direita rápida, quarta, direita rápida, quarta, para esquerda rápida menos tal, 30, esquerda a fundo, quarta, 5, direita a fundo, fecha na outra, rapidamente, quarta, atenção, 40, direita a fundo, fecha na outra, atenção, esquerda a fundo, duas tomas, 40, atenção, direita a fundo, direita a fundo, quinta, direita a fundo, quinta, direita rápida mais tal, 40, esquerda a fundo, 30, ligeiramente tarde, esquerda aAllah, esquerda a fundo, esquerda a fundo, quinta, quinta, ramos, exacto, for scriptura,violeta, para lomba, e direita a fundo, e direita a fundo, apresenta uma outra, para esquerda fecha rápida menos comprida, rápida menos comprida, aqui, direita a fundo, encara quinta, pela direita rápida menos comprida, para esquerda rápida menos, quase menos, quase menos, esquerda rápida, menos tal, para a direita rápida quase menos e esquerda a fundo comprida 30 atenção esquerda média quase mais na árvore direita rápida para a lomba para a direita rápida mais tal fica para a esquerda rápida mais tal fica 15 direita a fundo 20 direita média na porta esquerda média mais mais tal a abrir esquerda a fundo na lomba